E aí pessoal, sejam bem-vindos ao último vídeo de Metal Slug 3, vamos lá, segunda parte da fase aqui, vamos matar o ZTzinho, vamos lá Tá esperto aqui que eu não quero perder minha navezinha, vamos lá, momento Space Invaders Vai, vai, aí, pega a meteladora, deu um upgrade agora aqui ó rapaz, atirando Cuidado com os meteoros Pegasus tá nervoso, só tá soltando meteoros de Pegasus A piada foi tão boa que eu até garejei Ai Ai teu Ó os missa Aí Aí garoto, ó os porquinhos Tem como você ficar gordo também nesse jogo, se você pegar muito item de comida, essas coisas Você fica mais, é, você fica gordo, seu tiro fica mais forte, só que você fica mais lerdo Ai Não consegui ficar nenhuma vez ainda, né Você consegue ficar bastante no X que eu lembro Eu tinha um X no Play 1 na época Caramba E eu lembro que lá você ficava gordo direto Caramba, velho Taca na mãe Aí já era, perdi ó, que droga Agora ferrou Ferrou, ferrou pouco Ferrou pouco, ferrou rude Olha o tamanho das pedras Olha o tamanho das pedras Ai ferrou, 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 vai esmagar Vai esmagar Ai caramba Ai metral, 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 bomba Aí, ah mesmo assim, prensou Caramba Olha o ursinho, pega o ursinho Vai, 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 vai Esperar aqui Ai dá pra passar, dá pra passar Dá pra passar, passou Só na pistolinha, sacanagem Aqui dá pra passar, dá pra passar Aí Tem algumas pedras que você destrói E você pega a arma Só que eu tô com essa metralhadorinha aqui Boa pra cair Ali já é uma Ali já é trepe Aí Dentro do meteoro Uma pedra tem ursinho Tá bom, velho Não vou discutir Isso, solta uma bomba à toa Ah, tem muito Aí Rocket Launcher Pelo amor de Deus Olha a guerra que tá acontecendo lá no fundo Agora Só que eu falei Sumiu tudo Lá bombinha, vai Não pode deixar muito TT Senão Ele começa a encher a tela Porra, quantas heavy machines que eu tô pegando Se eu tivesse com a navizinha aqui Eu ia tá feito Aí Ai Ai Eu ia pegar um rocket launcher Que engraçado do jeito que o cara fala Puta a bombinha O negócio vai explodir não Como que eu falei O outro também tava no finalzinho da vida Olha o outro Toma Ô filho Você vale por três? Toma, toma Aí Vai, vai, pega Vamos lá Vamos lá Rocket launcher Vai, 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 vai Quero ver quantos continuos eu usei Lembrando que eu estou jogando no Very Hard Uma dificuldade maior do jogo O jogo já é pouco difícil Vai, vai E tem gente que zera sem morrer Eu já vi O cara fazendo isso em vídeo Você fica tipo abismado Os macetes que o cara tem Tipo, isso daqui cara É fichinha ali Ele nem mata os bichinhos Ele fica só de boa ali Atirando no grandão ali E só desviando O cara Mas isso aqui lota Tá ligado Na tela Ele fica desviando Vai, 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 vai Aê Destruímos O que vai acontecer aqui Olha que beleza Destruímos Se juntou com a nave mãe Olha isso Ferrou pouco Aí bicho de novo Ai caramba Pega os dois Aí Vai, se você está atirando Aí Aí Mata Por enquanto Tá de boa Aí Aí Toma 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 Agora vem o Rocket Launcher Mais potente O tamanho dos mistos Agora eu peguei A pequenininha Quase morri Tem isso também As armas Tem algumas Que é mais forte Tá né E aí A Rocket Launcher Com uma Um tiro de bazooka maior E tal Um míssil maior No caso Ih Entramos na nave mãe Tudo isso pra entrar Hein Vamos lá Olha que gigante Nesta parte A vista sua Vai pra casa do cão Olha O negócio Fica descendo A gente fica subindo E os bicho Fica atirando Olha isso Tenso Vamos lá Se algum esquema Você focar no bicho Esquece do resto Cara Fica até vez O grimpão Nessa fase Olha isso Isso Se fosse um fliperama A gente tinha gastado 50 conto de fish 50 Vai, 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 vai Ai, caramba Ai, não Tira, não Vai, vai, vai Mata, mata, mata Enquanto não matar Não avança Essa merda Olha o tamanho Vai esmagar não Vai esmagar não Tira Toma Toma Ei Ei Aí Metradora 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 Pega a metradora Aí Quase fui Vai, vai, vai Se tivesse a nave Vizinha Tinha a nave até agora Caramba Eu tô até tenso de falar Eu tô me concentrando Aqui pra não morrer Ai, caramba Quase levei o tiro Não, não Não quero pegar Metradora agora Vai Vai ver o bichão É isso Agora eu peço Tão acabando Vamos lá O legal é jogar em dois Jogar em dois Esse jogo É só risada E xingando o outro Também Porque ele fica roubando Essas armas Caramba Vai que dá pra pegar É um laser gigante Esse daqui Ah não Pensei que era O mais grosso Ah mano Não durou 10 segundos Também né Tá vindo pouco tiro Pra cima de mim Caramba Ai De novo Ai Cinco bombas Pra ferrar esse negócio E alguns tiros Ai Vai vai empressar Ai Ai Caramba Ah Ferrou Agora vou Arregaçar o botão aqui Não vai dar Ai Caramba Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Caramba No finalzinho Rapaz Nunca mais Ai caramba Vai esvir Eita Não chega nunca No final Nave gigante Do cão Ai levei na bunda Ui Gotoso Vambora Vai 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 O BII agora Ferrou Ferrou Eita Tá bom bicho Para de atirar Corno Agora ferrou Ferrou no canto Ali já era Pega a metralhadora Ai Acho que eu cheguei no final Não cheguei não Não vai parar Não Aí matei um Pistola Não vai matar Essa coisa Nem perna Vamos lá Aná me tranca Vai Aê Caramba Quanto bicho Essa senhora Essa senhora Caramba Fih Uma bomba Então Aí Ó As caras Soltaram o míssel Soldadinha A gente conseguiu Varar ali Mata o ZTzinho Invadimos o ZT Tem negócio escondido Que eu sei Me deu bolinho Pra que Ai esse bicho é chato Pra caramba Mata 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 Aí Esse bicho Eu não brinco não Ah Eu caí do Hadouken Só ver se Consegui salvar Mais um Só que né Eu tô com Duas bombas Eu vou morrer fácil Vai da Hadouken Da Hadouken Da Hadouken Da Hadouken Nossa Da Hadouken Da Hadouken Da Hadouken Nossa Vai 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 Entenderam porque Esse bicho é chato né Eu pulei Atrasado Seu maldito Se fez eu perder O carinha do Hadouken Aqui não tem nada Opa Vou matar o ZT agora Vai embora Vai fora Devolve a fio Sai Sai Só na facada Caramba Atirando aqui Pega o ZT na facada Rapaz Ai Quase morri Ei Boca Santa Aí Nossa Senhora Olha isso Ah não Sai Sai daqui Sai 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 Sacanagem Jogo Nossa Não Ah Não acredito Eu tinha passado No meio Ah vai se catar Não tinha passado Tão bonito No meio Caramba Nunca mais Na hora que o negócio Se cruzou Passei Ah vai se ferrar Vai me dar um frango Foi isso Nossa Sai daqui Porra também Nossa já era Na pistola Não tem como Vai 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 me dar um caranguejo Tio Pô louco Tinha dado facada No negócio Tô bom Arregaçar Isso aqui Ai consegui Ai vança Ai eu ia entrar No negócio Morri ainda Ai tchau Nem empurro grande Essa fase Ai cara Ai Olha o líder Dos carinha Lá Os soldadinhos Tomando choque Ele tem bonzinho Ai Nossa Ai Caramba O negócio tá voltando Vamos explodir Ai Nossa Os caras Caras de cabeça Essa posição Não não Rapaz Levanta ai Coisa feia Quando eu vim pra cá Vamos lá Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza Isso ajuda demais No crescimento E divulgação do canal Siga a gente Nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima E é issoaggio É isso É isso É isso